A gente tá gravando também pra deixar lá no YouTube Como conteúdo grande lá Então eu acredito que os 10 dias vão ficar gravados Se tudo der certinho Então depois é só conferir tanto no nosso Instagram aqui Ou lá no YouTube que vai estar com uma qualidade um pouquinho melhor Beleza? Vai lá, bom trampo, irmão Então vamos lá, galera Primeiro de tudo Como operar nos sinais que a gente envia E como que a gente envia Todo dia a gente manda algumas das nossas operações previstas no dia anterior Essa lista vem dos nossos parceiros da 3G Pro A gente encaminha algumas das operações no nosso feed Pra que o pessoal possa operar lá Mesmo sem saber completamente Aí já operar perfeitamente Então você pode entrar Entender o nosso sinal E copiar e colar e fazer a sua operação Na sua casa Só sabendo o passo a passo básico, tá? Só que não é fácil, tá? Não é fácil operar em si E também não é fácil entrar nos sinais Pra quem não sabe nada Então demanda um certo cuidado Por exemplo Então você chegou lá no feed A gente postou uma sequência de sinais E vamos supor que esse daqui Seria esse daqui Vamos lá Euro JPY Venda M5 715 O que que quer dizer isso tudo? Então vamos lá Antes da gente explicar o conteúdo Vamos só repassar os sinais Euro JPY É o ativo que a gente vai trabalhar Então Ativos são todos Esses setores aqui Então são todos esses ativos Que estão dentro desses dois setores Então a gente tem o setor de binárias E tem o setor digital A gente vai falar sobre ele certinho A diferença e tudo mais Mas a princípio Por os sinais É isso que você precisa saber Então você vem aqui Digita euro Ou aqui na digital também Euro Já vai encontrar o ativo Então vamos procurar Qual tá pagando mais Euro JPY aqui Tá pagando 74% Euro JPY aqui Tá pagando 78% Uma micharia Se fosse pra pagar 78% Mais fácil colocar na poupança Ah mentira Mentira Cadê? Vamos lá 715 Venda Euro JPY M5 Então vamos lá Primeiro de tudo Se um sinal que a gente tá encaminhando É de M5 Significa que As velas Também Tendem ser de 5 minutos Pra facilitar a visualização Então aqui ó No período da vela A gente vai colocar 5 minutos Que é o M5 Ou 5M Beleza? Então Agora a gente vai arrumar O tempo de expiração Se é de 5 minutos O nosso sinal Ele começa 715 Ele vai acabar aqui ó 7 e 20 Certo? Só um exemplo tá? Não tem nenhum sinal essa hora Seria só uma exemplificação Então aqui Com o nosso relógio Aqui embaixo ó Quando for 7 e 20 7 e 15 Exatamente o horário Do sinal Por exemplo 7 e 15 Nesse exato segundo A gente faria uma operação de Venda Certo? Pois o nosso sinal aqui era Venda Então a gente fez uma venda De 5 minutos Pois começou 7 e 15 E vai encerrar 7 e 20 Tá? Só que todos os nossos sinais Do operacional São formatados com até 2 galhos Obrigado gata Certo? Com até 2 galhos E o que que é o galho? Por exemplo Eu fiz a nossa primeira Entrada aqui De demonstração Com 20 dólares Como se fossem 20 reais Só que a certeza A gente ganhar de primeira Logo no sinal Negativo Nada nesse mercado aqui É certeza A gente vai falar sobre Mindset Depois que passar sobre os sinais Mas nada nesse mercado Aqui é certeza Então primeiro de tudo Você tem que saber O que você está fazendo Então caso essa vitória Essa operação Venha da derrota A gente tem um Mecanismo de defesa Onde a gente pode Recuperar o nosso investimento E ainda sair Com um pequeno lucro Que seria o martingale Ou sair com lucro exponencial Seria a nossa ferramenta Do algoritmo Tá? Só que a ferramenta Do algoritmo Aqui no pagamento Tem que estar Acima de 80% Certo? Quando a gente opera Primeira coisa que a gente faz É sempre olhar o pagamento Porque a gente não opera Abaixo de 80% Tá? Na conta real A gente vai ver a diferença Entre conta real E conta de treinamento Mas aqui é Conta de treinamento Então como é treino A gente pode operar Abaixo de 80% Só para exemplificar Beleza? Até então Tranquilo galera Como decifrar o código Que a gente encaminha lá Então vamos continuar aqui Por exemplo Ontem GBP CHF Venda 5 minutos 10 horas Então a gente pode até ir lá Conferir como é que foi Vamos abrir Vamos primeiro de tudo Procurar GBP Aqui ó GBP CHF Certo? Vamos conferir como é que foi Velas De 5 minutos Certo? O sinal foi ontem 10 da manhã Vamos procurar aqui ó Ontem 16 de março Vamos procurar 10 horas da manhã 10 da manhã Vamos lá Deixa eu tirar isso pra frente Bom Aqui embaixo Vocês conseguem ver o horário Das 10 da manhã Certo? Então as 10 da manhã Nós faremos uma venda Segundo o nosso sinal Gratuito Aqui ó Só que são sempre Com até 2 galhas Ou seja Você pode utilizar Até mais 2 velas Pra frente Certo? Então aqui ó 10 horas Nós faríamos a nossa Primeira venda Perderíamos Por exemplo 20 Na segunda Nós usaríamos a primeira Ferramenta do martingale Por exemplo Entrada com 40 Então nessa taxa De pagamento aqui Se a gente perdesse Com 20 E depois ganhasse Com 40 A gente recuperaria Aqui os 20 Que perdeu na primeira Operação Sairia com mais 11 reais positivo Na segunda Simples assim Em 2 minutos Certo? Simples Simples Então A gente pode até Continuar catalogando Pra ver como é Que foi o restante Do processo E pra facilitar O entendimento Então vamos lá Vamos treinar Como é que a gente Entra no próximo sinal Vamos lá USDJPY 10 e 5 Venda Então o primeiro passo A gente vai lá E vamos achar O nosso ativo Aqui no mais A gente abre O nosso ativo Certo? Vamos lá USDJPY Certo? Velas de 5 minutos Pois o nosso sinal É de 5 minutos Certo? Vamos lá Vela 5 minutos Vamos chegar até O dia de ontem As 10 e 5 Da matina 10 10 e 5 Certo? Então vamos conferir 10 e 5 USDJPY Venda galera Vamos conferir 10 e 5 A gente faria Nossa primeira venda Por exemplo Com 20 Perderíamos na primeira Recuperaria na segunda Então uma vitória Por completo Sairemos aqui Com mais 11 no bolso Certo? Se a gente perdeu 20 E ganhou 31 Saímos com 11 no bolso Simples assim Tá? Segundo sinal Vitória E assim é o mesmo processo Galera Para todos os sinais Que a gente envia Então não tem muito Muito segredo É basicamente Conseguir decifrar O código Então aqui Nesse sinal aqui Hipotético Também Sairia a vitória De primeira Então só que Nesse caso A gente sairia Com um lucro De 15,60 Certo? Só para exemplificar Mesmo Não foi nenhuma Entrada Não foi nenhuma Análise Só para A título de exemplo De como entrar Nos sinais Beleza? Então Se bem que Vai ficar gravado aqui Depois Quem tiver alguma dúvida Referente aos sinais Pode dar um toque Aqui para a gente também Mas Para o brother Que pediu aí Para a gente já adiantar Os sinais Tranquilo? Então Todo dia Disponibiliza aí Mais ou menos De 5 a 10 sinais Gratuitos Tá? Lá no nosso Instagram Então Todo dia Você que está começando Já pode pegar Sua conta de treinamento Primeiro treinamento Até saber realmente O que está fazendo E já vai testando os sinais Porque a partir daí Se você já começar A ter ganhos Na sua conta de treinamento É um ótimo indicador Que você já Vai poder partir Para a conta real E começar a fatorar Também aqui No mercado financeiro Com day trade De opções binárias Beleza? Até então Tranquilo aí galera O processo de entrar Em um sinal E o que é um sinal Tranquilo? Se tiver de boa Fala Dolens Beleza? Então está tranquilo? Então vamos seguir Então com o conteúdo Da live mesmo Que seria Ensinar a operar Do absoluto zero Certo? Aqui seria Basicamente Para quem já sabe Mais ou menos O que é operar O botão E tudo mais Certo? Então Tranquilo Vamos partir para cima Vamos lá Primeiro de tudo Galera Sobre o ramo De opções binárias E o mercado financeiro Tá bom? Pode parecer Bem fácil Bem fácil Mas Não é Tá? Como que eu vou dizer? É como se fosse Uma maratona É simples Porém Não é fácil Certo? Uma maratona é o que? Você sai de casa Você põe um pé Na frente do outro Sai andando Sai correndo Certo? Simples Sai correndo Sim Mas vai lá Correr uma maratona De 15 quilômetros É fácil Não é? Certo? Então Depende de Quanto Literalmente Depende de Quanto tempo Você tem Para estudar E quanto tempo Você pode Se esforçar Estudando Certo? Então Aqui A gente não vai ensinar Nenhuma fórmula mágica Porque Nesse Certo? A gente tem Uma metodologia Que a gente passa Para os nossos alunos E aí A partir da metodologia Vocês tem que ter A disciplina De seguir Tá? Então Quando vocês seguem O passo a passo Aí Basicamente Realmente Não tem erro Pode operar Tranquilo Aí Passa pelo Primeiro Pelo processo De treinamento Ali 30 a 60 dias Depois que tiver A consistência Na conta De treinamento A gente faz O investimento E vai para a conta real Certo? Esse mercado Aí não dá Para a gente ser Imediatista Por exemplo Vamos lá Para alguém Que faz Uma faculdade De odontologia Um doutor No mínimo Mais alguns Para frente Se tiver que ter Alguma especialização Mas é assim Que funciona Uma faculdade Hoje em dia Você vai ter que Investir Seu tempo Seu dinheiro Por pelo menos Vamos chutar Uns 4 anos Certo? Para depois Desse tempo Tecnicamente Você começar A rentabilizar Certo? E aí sim Depois que você Passar o tempo De retorno De investimento Você começar Literalmente A lucrar Com a sua faculdade Certo? Dá uma passada Aqui sobre Projeção Custo De vida E o quanto Você pode ganhar Operando no day trade Trabalhando com Uma renda extra De início Você não precisa Nem largar A sua vida Isso vai se tornar Um passo a passo Natural Tá bom? Vamos lá galera Antes da gente Passar sobre Rendimento Vamos dar uma Explicadinha Aqui uma pincelada Sobre o que seria Inflação Tá? Que a gente está Sujeito a isso Todos os dias E o que é inflação Além do que a gente Vê no jornal Nacional E o que é o Rendimento Do nosso dinheiro Tá? Então vamos lá Há 10, 15 anos Atrás Nessa parte De tempo Nossos pais Nossos avós Sempre nos instruíram A ter a cultura Do que? Você está com dinheiro Parado? Põe onde? Poupança Certo? Porque antigamente Dependendo da época Do que a gente está falando A gente já pegou Fases em que a poupança Teve rendimento Por ano De 10% 15% 12% ao ano Certo? Então não tinha Muito por que As pessoas Se arriscarem O seu dinheiro Certo? Comprando ações Investindo Empreendendo Sendo que Se você deixasse Literalmente parado No banco Você tinha Um alto rendimento Certo? Então você colocava Lá 100 mil No banco Em um ano Ele rendia 10 mil Então você colocava 200 mil No banco Um ano Rendia 20 mil Tinha um bom retorno Certo? Só que Os tempos mudaram E atualmente Vamos falar sobre hoje Que é o que interessa Para a gente Hoje o rendimento Se você deixar o dinheiro Simplesmente parado Na poupança Ele rende isso aqui 2,98% Ao ano Vamos arredondar Para 3 Então se hoje Você depositar Mil reais Na poupança Daqui um ano Você vai ter Mais ou menos Mil E 30 Certo? Até aí Tranquilo galera Rendimento Rendimento de um ano Da poupança É isso aí Depositor Mil Vai render 1,030 Eu sou meio ruim De matemática De cabeça Mas se estiver errando Alguma coisa Vocês me corrigem Então vamos seguir o baile Vamos lá Agora vamos falar Sobre inflação O que que é A inflação Inflação É literalmente O preço O custo O preço Dos Nosso custo de vida No nosso país Então vamos lá Se hoje A gente compra Uma cadeira Por 100 reais Ano que vem Essa cadeira aqui Vai estar custando 103,50 Literalmente Subiu 3,5% Inflação É o quanto O preço Vai subir Dos produtos No nosso país Simples assim Bem resumido O que que é inflação É o custo Então é o quanto Vai subir O nosso custo Nesse ano Então agora vamos fazer O mesmo exemplo Com o mesmo valor Pra gente ter uma noção Então é o seguinte galera Hoje Se a gente seguisse As nossas dicas Dos nossos avós Se colocasse 100 reais Na poupança Pra retirar no que vem A gente retiraria Se a taxa não Abaixar mais uma vez Ela já abaixou duas vezes Se não me engano Menos de um ano Vamos lá Se a gente depositar 100 reais Na poupança Que é tecnicamente O investimento Mais seguro Do nosso país Certo A gente teria Um rendimento De 2,98 Ou seja Depositou 100 Sacou 102,98 Só que se no mesmo tempo A gente analisa Uma mesa Pra gente comprar De 100 reais E vai decidir E vai decidir comprar No ano que vem Com o dinheiro Do rendimento Que a gente Tecnicamente Está investindo A cadeira Vai custar Mais ou menos 103 reais E 50 centavos Certo? Tudo porque Passou um ano Certo? A gente colocou um ano O dinheiro render E colocou um ano Pra esperar Pra comprar A nossa mesa Beleza? Então Vamos fazer Uma comparação De 102,98 Pra 103,50 Vai faltar 1,50 ainda Ou seja Se a gente Deixar o nosso dinheiro No banco Hoje A gente está Perdendo Tempo E está perdendo Dinheiro Certo? Então Mesmo que você Deixe parado Lá na poupança Tendo um rendimento De 3% ao ano No outro ano Quando você Sacar Esse dinheiro Opa Esse dinheiro Já não vai valer A mesma coisa Ele já vai valer 3% a menos Entende? Por isso que Hoje em dia A gente vem buscando Cada vez mais Formas de rentabilizar O nosso dinheiro De formas De rendimento Variável Certo? Porque a renda fixa Que seria A nossa poupança Tesouro Está pagando muito pouco Então A gente vai mostrar Aqui no nosso curso Que por exemplo Pra você ter um rendimento De 3% Ao dia Com uma certa Expertise Você consegue Bater isso Diariamente Ou seja Você vai ter O rendimento De 1 ano Do banco De como se você Tivesse deixado Seu dinheiro Parado 1 ano No banco Por dia Certo? Então É uma máquina De juros compostos Juros compostos Juros em cima De juros Então A gente sempre Esteve acostumado A pelo menos Ver os juros compostos Trabalhando contra a gente Então por exemplo Deixou Putz Não pagou R$1.000 No cartão de crédito Lá Mês que vem Tem que pagar Mais 10% Então você vai ter que pagar R$1.100 E se não pagar de novo Tem que pagar No outro mês Então é R$1.111 Se eu não me engano No segundo mês Aí no outro mês R$1.120 Poucos Certo? Então isso é o juros compostos Trabalhando Contra a gente Certo? Aqui a gente vai ter A gente vai aprender A trabalhar Com juros compostos Trabalhando a nosso favor Certo? Porque a gente vai ver Que durante o curso Ganhar dinheiro Ensino mercado financeiro Vai ser até que fácil Com as técnicas Que a gente ensina Gerenciamento Que a gente ensina Ganhar dinheiro é fácil O difícil aqui É você ter o psicológico Que é disciplina De controlar Certo? O quanto você ganha E o quanto você perde Porque nem todos os dias Vão ser ganhos Certo? E os dias que derem As percas Você tem que estar Preparado Para quê? Para a perca ser menor Do que o que você ganha Certo? Até então Tranquilo aí Sobre rendimento E inflação Bora seguir Então Vamos lá Se hoje A poupança rende 3% ao ano Dividido por 12 meses Ela tem um rendimento Cerca de 0,024 Rendimento de um mês Se você dividir isso Só por 22 dias Que é o período Que a gente trabalha Que a gente descansa Final de semana Que é tudo de Deus Então aqui A gente vai aprender Que com uma operação Por dia Uma operação Você consegue ter O rendimento De um mês Da poupança Simples Simples E fácil Com uma operação Dando entrada Com 0,5% Do seu capital Então vamos fazer Uma matemática Simples aqui Se a gente fizer 0,5% Por dia Certo? Tranquilo Duas operações No máximo Sem expor Muito capital Que foi exatamente O que eu mostrei aqui Uma entradinha aqui De sinal Ou uma entradinha Simples assim Você fique ali 30 minutos Analisando o seu computador Para trabalhar 10 E acabe o dia Literalmente Isso aí Você precisa passar O dia interoperando? Não precisa Você tem que aprender A trabalhar com as metas De ganho e de perca Atingiu Encerrou Então se você conseguir Bater 0,5% Ao dia Durante os 22 dias Sem trabalhar O final de semana É um rendimento De 11% Por mês Certo? 11% Por mês São Praticamente 3 anos Aqui 3 anos Da poupança Ou seja Em um mês Fazendo operações Ali de Máximo 30, 40 Máximo Uma hora por dia A gente tem Um rendimento Até de 3 anos Então Olha o tamanho Da diferença Que o poder Que a gente tem Na nossa mão Hoje em dia Literalmente Na nossa mão Porque eu tenho O aplicativo Da Qoption No meu celular Tenho no meu computador Tenho instalado Mais dois computadores Para cá Ou seja O acesso A informação Está muito mais fácil O acesso Ao conhecimento Também Então agora É só a gente Aproveitar Esse conhecimento E usar Ao nosso favor Certo? Porque Utilizando aqui Os juros compostos A longo prazo Porque a gente Não vai ensinar Nada imediatista Não é nenhuma Fórmula mágica Se você vai Ganhando 500 reais por dia A partir de amanhã Muito pelo contrário A ideia É fazer você Começar a ganhar Pouco Todo dia A modo que A longo prazo Você vai Ter um capital Muito grande Certo? Então vamos lá Hoje é Meio de março Estamos no meio de março Vamos fazer Um exemplo Com depósito inicial De 400 reais Só de início Fazendo duas operações Por dia De nível baixo Que é o nível inicial Que a gente ensina até Depois a gente Vai passar Para o nível avançado Que seria 3% ao dia Vocês vão ver Essa matemática Aqui Está num prazo De 5 anos 5 anos No mínimo Porque isso aqui Não é algo Que você vai Rentabilizar Do dia para a noite A não ser que você Faça umas alavancagens Malucas Mas isso aí É conteúdo Avançadíssimo Beleza? Então vamos lá Se você inicia Hoje Meio de março Que seja Com 400 reais Trabalhando aí Cerca de 30 A 40 minutos Por dia Se você não Mexer no seu caixa Você consegue Encerrar o ano Com mais de mil Ou seja Você mais que dobrou O seu capital Até o final do ano Certo? Então vamos fazer Um prazo aí De um ano Em um ano aqui Você já triplicou O seu capital Você começou Com 400 Está terminando Com 1.300 Certo? Tranquilo aí Começou com 400 Terminando com 1.300 Em um ano Triplicou Se fosse 4 mil Você teria 12 mil Se fosse 40 mil Você teria 120 mil Certo? Proporcionalmente Porque é simples E regra matemática Mas a gente está falando Num prazo galera De 5 anos E por que A gente está falando Num prazo De 5 anos? Vamos fazer Uma conta básica Aqui Eu já fiz Duas faculdades Antes de eu conhecer O day trade E foi bom Para o meu conhecimento Minha vida E tudo mais Mas se eu tivesse Esse conhecimento De hoje Antes de fazer A faculdade Eu acho Que a gente estava Em Dubai Califórnia Algum lugar no mundo Por aí Mas vamos lá Por que eu falo isso? Vamos pensar aqui No custo De uma faculdade Mínima Vamos pôr Mil reais por mês Certo? Vamos pôr um custo De mil reais por mês De mensalidade Tá? E vamos pôr um Vamos supor Que a faculdade Seja na sua Na sua cidade E você gaste Mais mil Mais Valor baixo Mil reais por mês Mil reais por mês Para se manter ali Certo? Então Por mês Mais ou menos Você gasta ali De faculdade E custo de vida 2.500 reais Até aí Tranquilo? Todo mundo pegando De boa 2.500 reais 2.500 reais 2.500 reais Vamos chutar Que a faculdade Seja em um período Baixo 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 De 4 anos Ok? Então Se a gente multiplicar Por 48 meses Esses 2.500 reais Uma faculdade Gastando um valor Até que baixo Reais Tranquilo? Em 4 anos Por isso que a gente tem que pensar Em longo prazo Vamos falar de uma faculdade De valor baixo Tá? Que eu fiz uma simulação Com outro aluno aqui Que ele gasta mais ou menos 6.000 por mês E ele quase caiu pra trás Certo? Gastando 2.500 Em 4 anos A gente investiu 120.000 reais Beleza Top Formado Vamos sair da faculdade Saímos da faculdade A gente já arruma um emprego De primeira? Putz Não, né? Vai arrumar um estágio Pra ver se é contratado Pra tatatata Mas vamos pôr no mundo Perfeito Em que a gente sai da faculdade Certo? E já sai ganhando Vamos colocar Putz 2.000 por mês Certo? Até aí Tranquilo? Então a gente Investiu 120.000 reais Certo? Quando a gente saiu Da faculdade No mundo Perfeito A gente sai Recebendo 2.000 reais Tranquilo? Deixa eu alterar Um número aqui Tranquilo, galera? Então vamos fazer assim Tranquilo? Se a gente Já saísse da faculdade Ganhando 2.000 Já saiu com o emprego Top do top Do top Já saiu ganhando 2.000 Certo? Aí a gente vai demorar 60 meses Ganhando 2.000 Só pra recuperar O investimento Da faculdade Tá certo? Tranquilo até aí? Entendimento? Raciocínio? Tá de boa? Se a gente gastou 120.000 reais Em 4 anos E a gente começa a ganhar E a gente começa a ganhar 2.000 por mês A gente vai demorar 60 meses Pra recuperar o investimento Correto? Depois dos 60 meses Que são 5 anos Certo? Depois de 5 anos Que você fez a faculdade E conseguiu um milagre De sair ganhando 2.000 por mês No seu primeiro emprego estágio Depois de 5 anos A gente começa a ter ROI Certo? O que é ROI? Return of investment Que é retorno Do investimento Ou seja Depois de 5 anos De 4 anos De faculdade Mesmo assim Não vai crescer o valor De pagar Exatamente Que ainda tem inflação lá Mais 5 anos Trabalhando Você Vai ver O seu primeiro lucro Tranquilo até aí? Tá dando pra captar? Por quê? A gente vai demorar 4 anos investindo Depois mais 5 Pra recuperar o investimento Então a gente demora Galera 9 anos 9 anos Pra começar A ganhar dinheiro Chutando Baixo Chutando Muito baixo É isso aí Agora a gente vai Até então Tranquilo aqui Custo Vamos só repassar Essa matemática Pra não ficar nenhuma dúvida Custo de uma mensalidade Mil reais Um custo de vida Aqui Se for na faculdade Se for na sua cidade Mil e quinhentos reais Seu investimento mensal De dois mil e quinhentos Se você fizer Quatro anos De faculdade Sem comprar curso Comprar livro Gastar nenhum material Você investe Cento e vinte mil reais Certo? E quatro anos Depois No mundo perfeito Você já sai Ganhando dois mil por mês Certo? Então você demora Sessenta meses Ou seja Mais cinco anos Pra zerar Essa conta aqui Ou seja Depois de nove anos Você vai começar A ter lucro E Agora Por que a gente explica Isso tudo? Porque Vamos só dar uma olhada No nosso lado aqui Nosso lado esquerdo Vamos contar Nem tem nove anos aqui Se eu não me engano Essa conta Mas vamos contar nove anos Se você depositar Ó Pra começar a estudar Metade de uma mensalidade A mensalidade é mil? Você depositava mil Todo mês Certo? Aqui a gente vai fazer Só um depósito Beleza? Um depósito De quinhentos reais E chega A partir daí É estudo Dedicação E Tempo de tela Porque não tem milagre Você tem que estudar Ok? Vamos contar Nove anos Pra ver qual que é a diferença Aqui Na sua faculdade Ou Qualquer tipo de faculdade Que seja A gente demoraria Mais ou menos nove anos Pra começar a ter Lucro Então vamos ver Com o depósito De meia mensalidade Aonde a gente vai parar Daqui nove anos Certo? Então aqui em março A gente tem um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Seis anos Sete anos Oito anos Nove anos Certo? Nove anos Começando Com Quinhentos reais Sem Nenhuma Operação Avançada Ganhando 0,5% Ao dia Certo? Trabalhando aí Máximo de uma hora Por dia Vamos lá pessoal Fora desse mercado É inacreditável Se eu falar Pra você Que hoje Você vai depositar 500 reais Em alguma aplicação Daqui nove anos Você tiraria Quase 40 milhões Você fala isso Você fala isso Pra uma pessoa Normal A pessoa Dá risada Na sua cara Porque ela não tem Esse conhecimento Ela não tem Essa noção De mercado Certo? E a gente Tá falando De Meio por cento Ao dia Uma hora Por dia Em nove anos 40 milhões Galera É inacreditável Sendo que Isso aqui De meio por cento Por dia Os alunos Depois que passam Ali Depois de Um mês Dois meses Operando Tem gente Que quer fazer Esse 10% Por dia Galera Por dia Então Olha a diferença Do longo prazo Nove anos Aqui Onde a gente Tá 40 milhões Pra nove anos Aqui Pra você zerar O investimento De uma faculdade Entende? Por isso que a gente Sempre fala Tudo tem custo Na vida Oportunidade E não aproveitar Uma oportunidade Então Fazer uma faculdade Hoje em dia É muito bom? É muito bom É garantido De você ter um emprego E ter dinheiro Na sua vida? Não é Não é Porque hoje em dia O que tem de médico Dentista Advogado Psicólogo Caindo de árvore Você balança Uma árvore Cai um monte Assim Tudo com Diploma E tudo mais E ralando Pra arrumar emprego É muito Muito recorrente No nosso país A gente já deu aula Aqui pra engenheiro Pra professor Pra Muito tipo de gente Galera Então A gente percebeu Que Nessa matemática Do longo Prazo Não tem como Bater O mercado Financeiro Mas Isso é fácil Mais uma vez? Não Não é É É simples Porém não é fácil Como a gente falou É como uma maratona Certo? Correr uma maratona Você sai correndo Dá um Põe um pé na frente do outro Sai correndo Só que é fácil Correr Sei lá 20 50 Km Não é Certo? Por isso que a gente Sempre vai falar Do longo prazo E sempre Vai falar Sobre gerenciamento Porque Depois que a gente Ensinar as técnicas Independente da técnica Galera Não é A técnica Que vai fazer você Ganhar dinheiro E sempre O E sempre vai ser O gerenciamento Beleza? Deixa eu arrumar Aqui a telinha Aqui Até então Pessoalzinho Tranquilo? Antes da gente Entrar nos termos Técnicos A gente Falou sobre Rendimento E projeção A longo prazo Porque Não adianta a gente Querer trabalhar Com day trade Pensando na conta Do final do mês Ah, eu tenho que Operar esse mês Porque eu preciso Fazer Quentão Para pagar a moto Pagar o carro Certo? Não é isso Que a gente ensina A gente ensina Uma metodologia Que se você seguir Você leva isso aqui Para o resto Da sua vida Para o resto Da sua família Seus familiares Você vai mudar Literalmente A sua geração De seus familiares Daqui pra frente Tá? Então é basicamente Pessoal A gente sempre Vai ter que respeitar O gerenciamento E respeitar A metodologia Beleza? Porque se a gente Não respeitar A chance da gente Quebrar Esse processo No meio É muito alta Tranquilo até aí? Beleza? Deixa eu ver aqui Nos comentários Tá tranquilo? Adamuzera Grazi Simon Só de boa Conseguiram compreender? Por que Do longo prazo Investimento E ROE Retorno Investimento? Beleza? Então a gente Sempre vai falar A longo prazo Ok? Então Só para dar Uma palinha aqui Vamos colocar O rendimento De um ano Da poupança Por dia 3% Que é o que Os alunos Já do Médio Avançado Fazem 3% ao dia 22 dias 66% Ao mês Beleza? Então vamos colocar aqui Os mesmos 500 reais Hoje Em março Se você já saiu Operando no nível Avançado Quando você chega No ano que vem Em um ano Os seus 500 reais Já estão na casa De 200 mil Certo? É isso mesmo? Pessoal Certinho 200 mil Rendendo 3% Ao dia Tá? Mas eu não quero Ficar mostrando isso aqui Porque é um Longo prazo Até você chegar até lá Então primeiro Você tem que conseguir Passar 30 60 dias Fazendo esse rendimento Na conta De Treinamento Pessoal Treinamento Porque Se você conseguir Respeitar essa Relação matemática Na conta de treinamento Você também consegue Respeitar na conta Na Na conta Real Beleza? Tranquilo até aí? Beleza meu povo? A gente tem aí mais 13 minutinhos Então Vamos passar O início do mercado Financeiro aqui Dentro da corretora Aí Acredito que amanhã A gente já vai chegar Na técnica Do quadrante Pra mostrar Como se operar ela Beleza? Então Vamos abrir aqui Como o gráfico Vem Na corretora A gente vai ensinar O processo inicial Pra gente Adiantar um tempo Eu vou postar Como conteúdo aí Uns vídeos Uns vídeos Da parte inicial Por exemplo Como se cadastrar Na corretora Como fazer Como fazer Download Como fazer depósito Como fazer saque Essa parte Que é técnica Mas não é tão interessante Pro nosso momento A gente vai A gente vai deixar Em vídeo Postado No conteúdo Do canal Do Instagram Tá? Mas agora A gente vai partir Pra parte prática Beleza? Então vamos lá Depois que você tiver Baixado e instalado A corretora Essa é a tela inicial Assim que você abre A corretora Pela primeira vez E assim que aparece Em gráfico de linha Tudo complicado Então vamos só Decorar esse primeiro processo Que é pra configurar O nosso setup Que a partir daí A gente já vai estar apto A seguir Tantos os sinais Que a gente disponibiliza Gratuito Quanto as próprias Operações manuais Tá bom? Então vamos lá Primeiro de tudo Vamos configurar O nosso gráfico Tipo de gráfico Certo? Primeira bolinha aqui É a segunda opção Velas Ok? Por quê? Esse é o padrão De gráfico Que a gente consegue Entender a movimentação Pra cima e pra baixo Pro lado Máximo e mínima Ok? Então Tipo gráfico Velas Depois Período da vela Que é quanto tempo Vai durar Cada um desse retângulo Certo? Nesse caso aqui Ela tá em 10 segundos Ou seja A cada 10 segundos Muda de uma vela Pra outra Certo? Se eu colocar De 5 segundos A cada 5 segundos Vai trocar De um retângulo Pra outro Tá? E o padrão Que a gente utiliza É o padrão De 1 minuto Pra operações Manuais Ok? E o padrão De 5 minutos Quando a gente for Trabalhar com os sinais Tranquilo? Até então De boa? Beleza Então vamos seguir lá Então vamos configurar Tipo de gráfico Vela Período da vela 1 minuto E dica de ouro Desligue esse botão aqui Redimensionar Tem que estar sempre desligado Por quê? Se você deixar ele ligado E dar um zoom aqui No botãozinho mais Você pode perceber Que ele vai começar Mudar O período da vela Então a gente desliga Esse redimensionar Então quando a gente Colocar no 1 minuto A gente pode diminuir E aumentar o zoom Que ele vai sempre Ficar ali No período de 1 minuto Beleza? Tranquila a configuração Essa é a configuração Que a gente utiliza Deixa eu botar pra carregar Essa é a configuração Que a gente utiliza Pra O nosso setup Diariamente Até então pessoal Alguma dúvida aí? Olha o comps de volta aí Freeway Pedrão Barbearia Tranquilo aí Adam Suave? Conseguiram compreender de boa? Beleza meu povo É isso aí Então a gente já aprendeu Abrir a corretora Achar os nossos ativos Aqui dentro Dentro do setor De binária e digital Já aprendeu A configurar o gráfico Ok? Então a gente tem aí Mais uns 9 minutinhos 10 minutinhos Vamos ver se a gente consegue Falar sobre abertura E fechamento de vela E vamos ver se dá tempo De a gente pegar Uma técnica quadrante Senão a técnica Já vai ficar pra amanhã E hoje ficou Conhecimento do teórico Beleza? E o mindset Que é o mais importante Sempre pensar A longo prazo Beleza? Deixa eu colocar aqui As notificações da live Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá Agora Assunto intenso Vamos lá Técnico mesmo Então a gente já configurou Nosso gráfico Certo? Nosso gráfico é de velas Então aqui começa a ficar Muito difícil Por quê? A gente só tem Três tipos de vela É brincadeira Certo? É bem simples Bem, bem, bem simples Pode perceber Que eu tô puxando Pra trás aqui Então a gente só encontra Três tipos de vela Vamos lá Ou a vela é verde Ou a vela é Ô barbearia Tranquilo, irmão Vou deixar salvo aqui No Instagram E a live vai pro YouTube Depois Então dá pra assistir tudo lá Beleza? Fico tranquilo, meu parça Tamo junto Vamos lá Três tipos de velas Ou a gente tem vela verde Ou tem vela vermelha Ou tem vela cinza Correto? Vela cinza Só temos três tipos Se a gente tá vendo Uma vela verde Quer dizer que aqui Nesse ângulo aqui Ela iniciou na parte de baixo Terminou na parte de cima Tranquilo? Isso é uma vela verde Começa embaixo Termina em cima Sempre que a gente vê Uma vela verde Ela começa embaixo Termina em cima Seja de um minuto Seja de cinco Se é uma vela verde Começa embaixo Terminou em cima Certo? E esse fiozinho aqui Quer dizer a parte máxima E mínima que ele tocou Ok? Então mais uma vez Vela verde Começa embaixo Termina em cima Fiozinho Foi o mínimo que tocou embaixo Máximo que tocou em cima Ok? Vela vermelha Começa em cima Termina embaixo Vela vermelha como? Começa em cima Termina embaixo Termina onde? Termina embaixo Começa onde? Começa em cima Começa onde? Começa em cima Termina onde? Termina embaixo Certo? Sem crise E o que é esse fiozinho aqui? É a parte máxima E mínima Que o preço atingiu Porém Onde ela acaba É onde tem a parte grossa O fiozinho É só onde ela atingiu Tranquilo? Até então de boa E qual que é o terceiro tipo de vela Que a gente tem? É o doji Certo? É a vela de indecisão Porque o mercado subiu Desceu E parou Na mesma linha Beleza? Até então tranquilo? Três tipos de vela Repassando Vela verde Começa embaixo Termina em cima Vela vermelha Começa em cima Termina embaixo Vela cinza Subiu Desceu Parou No mesmo lugar Beleza? Simples assim? Nenhuma maracutaia Nada de miraculoso De fórmula Nada Simples 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 Então Ou o mercado Está subindo Com velinhas verdes Ou ele está descendo Com velinhas vermelhas Ou ele começa a andar de lado Quando ele não tem força Para andar Tranquilo o conceito? Então Sabendo disso A gente sabe que Que o mercado Ele só tem três movimentos Ou ele está descendo Fazendo velas verdes e vermelhas Descendo Ou ele está subindo Fazendo velas verdes e vermelhas Subindo Beleza? Ou ele está andando de lado Em alguma faixa Que ele não tenha muita força Então ele começa a andar de lado Mas ele anda de lado Fazendo o que? Velas verdes Velas vermelhas Velas verdes e velinhas cinzas E velinhas cinzas Aqui ó Tem parte que ele anda de lado Tranquilo até aí pessoal? Conseguem ver agora Os três tipos de movimento do gráfico Ou ele está andando de lado Ou ele está subindo Ou ele está descendo Beleza? Repassando Tem três tipos de movimento de gráfico E três tipos de velas Ou é verde Ou é vermelha Ou é cinza Tranquilo? Simples, simples, simples É isso aí Então a gente falou sobre abertura E fechamento De vela verde Abertura e fechamento De vela vermelha Ok? E abertura e fechamento Da velinha cinza Ela começa e termina No mesmo lugar Beleza pessoal? Tranquilo Adam? Tai? Maragon? Tranquilo? Lembrando que A live vai encerrar daqui a pouquinho Mas o conteúdo fica salvo Tanto aqui no Instagram E também lá no YouTube A gente vai subir aula lá Beleza? Vamos lá Quem tiver alguma dúvida Por enquanto Já vai encaminhando Aqui nas mensagens Vamos ver se a gente consegue Responder Até antes de acabar a live Beleza? Aê Boa Então fechou Então vamos Para as anotações Três tipos De velas Vermelha Verde Cinza Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Então, três tipos de velas Anotado aqui Eu vou disponibilizar no comentário dos vídeos Para todo mundo também Vamos lá, tem mais dois minutinhos Deixa eu sumir e responder Depois eu quero saber mais sobre a sua sala de sinais Tamo junto, irmão Tem sala de sinal VIP e tem a free Na free você já consegue começar a alavancar sua banca lá Tranquilo, junto com todo mundo Aí depois, que já estiver ganhando dinheiro E vem assinar a VIP Nossa, show o dia inteiro E existe uma sequência que prevê Se vai subir ou descer mais Com certeza, irmão A gente vai estudar depois o significado De cada tipo de vela E os padrões de movimento Por exemplo, linhas de tendência Reversão, tudo mais Indicadores Aí nos ajuda a saber Quando ele começa a descer Quando ele começa a subir Certo? Só que nada aqui é 100% Sempre a gente trabalha com probabilidade Beleza? Então, abertura e fechamento de vela Como configurar o gráfico Mindset Sinais Tá tudo na aula Não vai ficar gravado Beleza? Como configurar Aqui, tá aí também Aí depois Instalação E cadastro A gente vai postar os vídeos No No feed Vocês acompanham essa parte lá Que é a mais simplesinha No próprio feed Beleza, pessoal? Então Por enquanto Acho que é isso A gente vai ter que encerrar por aqui Já vai dar o tempo da nossa live Mas amanhã Mesmo processo Estamos de volta Volta Dez minutinhos Tranquilo até aí Espero que tenha gostado Apesar de Bem Na parte técnica Foi bem rápido, né? Tranquilo? Tranquilo, irmão Chama aí no privado Depois que a gente fala Sobre Mentoria Curso A continuação das aulas Sala de sinal Robôs Nossa É um infinito de coisa Tanto que eu acredito Que nesses dez dias De live Que a gente vai fazer Das sete Às oito da manhã Não vai dar Para abordar tudo Então a gente vai passar Literalmente por cima Do resumo Do resumo Do resumo Do resumo Então Porque é um conteúdo Bem intenso E que não daria Para a gente passar Em dez horas Batendo papo Explicando devagarzinho Assim Beleza? Mais algo? Deixar Uma caixa de perguntas No stories Ah, é verdade A gente vai deixar Uma caixinha de perguntas No stories lá Para quem assistir Ficar com alguma dúvida Deixar qualquer dúvida Que a gente vai estar Respondendo vocês Tá bom, galera? Isso aí Então Se tiverem dúvidas Hoje Da aula Anota Anota A partir de amanhã O assunto começa A ficar mais denso Então a gente vai pedir Para vocês Um caderninho De anotações Mais um caderninho De anotações Porque até a gente Continua estudando Até hoje Sempre Sempre estudando E anotando Então é isso Ficar alguma dúvida Então Até amanhã Vai mandando No inbox Nas caixinhas de perguntas E amanhã Sete da manhã Estamos de volta Beleza? Quem curtiu Deixa um joinha E depois Encaminha para Alguém que você saiba Que quer aprender Mercado financeiro Também E é isso aí Tamo junto, galera E eu vou estar enviando agora Os cinco sinais gratuitos De hoje Já aproveita o conteúdo De hoje E com um Pega os sinais E vai para cima Com dois dados Então é isso Vai ser o antes Sessenta e sete Filho Mas está Gando bem cara O que é? O que é? O que é? Eu não vejo antes Se fodeu o pau no cu Era para ter duzentos Se estivesse no meu Rodando Isso é um pau no cu Cara Pô, vai ser fodeu Dá essa coisa Não dá para tomar mais nada Vai tomar no seu cu Falei para você Cinco horas da manhã É, é Liga para mim É, é, é Caralho No meu ia ter dado Ah, sem desculpia Então, ó Se for que você está Desculpa Cheguei no meu sete Cheguei no meu sete Se for que você Dê desculpa Você nem fala Fala lá Eu não vi, velho Eu não vi Não está desculpa Eu não vi 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 Mas tá bom, velho Mas tá bom, velho Sai do que Desculpa a doida Que é cara Deixa eu ver E salva Gravei aqui também, ó Eu não vi